A CIDADE NO BRASIL Para eles, a vida não é feita só de alegrias, né? Tem alegrias e tristezas, tem momentos suaves e momentos turbulentos. E eles não veem os momentos turbulentos como um castigo divino ou nada disso. Eles veem como parte da vida. As duas coisas são parte de uma mesma vida, né? O yang é isso, né? O yin está no yang e vice-versa, enfim. Então, eles lidam com problemas na esfera pessoal e nas esferas maiores, políticas, de uma forma muito mais serena do que nós no Ocidente lidamos. O processo de urbanização chinês, ele de fato é bastante impressionante, tanto no volume quanto na intensidade. O volume relacionado ao próprio tamanho da população chinesa, né? Que hoje tem 1,3 bilhão de pessoas. Mas na época da Revolução, em 49, já era uma população muito grande. Tinha algo como 550 milhões de pessoas. E a intensidade está relacionada ao processo muito rápido, acelerado, de industrialização chinês, né? Desde 49 também e com ainda mais intensidade a partir de 78, 79. E a indústria, claro, exige que as pessoas estejam na cidade como mão de obra, mas também como um mercado consumidor, né? Então, na época da Revolução, em 49, a população chinesa estava 80% no campo, só 20% na cidade. E rapidamente isso foi transitando, né? No início da década passada, passou dos 50% e hoje mais da metade, portanto, da população chinesa está nas cidades. Estima-se que algo como uma população dos Estados Unidos, 300 milhões de pessoas, nos próximos 15 anos ainda passem do campo para a cidade. Isso, evidentemente, não significa de cara uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Claro que não. Por outro lado, a vida no campo também não é uma vida idílica, né? Como a gente pode imaginar. É uma vida feita com uma renda muito baixa. Então, é claro que as pessoas têm mais acesso à própria terra, à água, etc., à comida, mas é com uma renda muito baixa, né? E aí é um fato, isso é inquestionável, que com esse processo de urbanização, conjugado com todo o processo de transformação da economia chinesa, a renda média das pessoas tem se elevado muito, né? Esse é um processo que aconteceu também em muitos outros países, inclusive no Brasil, né? O processo de industrialização brasileiro foi acompanhado do que a gente chamou aqui do êxodo rural, né? Então, as pessoas vindo do campo, do Nordeste para o Sudeste, do campo para a cidade. A grande diferença é que lá na China isso é feito de forma planejada, né? E isso muda bastante as coisas. Então, o que Deng Xiaoping queria dizer em 1978, por que que não importa a cor do gato? A metáfora é a seguinte. Eu, Deng Xiaoping, sou comunista e morrerei comunista. Porém, ao observar a história recente da humanidade, eu só encontrei uma fórmula de gerar riqueza. Só uma fórmula eficiente para que a gente possa tirar a China dessa sinuca representada pela pobreza, pelo isolamento e pela decadência que marcou o império do meio, como a China é conhecida em chinês, durante séculos. E esse mecanismo se chama... Ele não disse quais as palavras, essas são minhas, mas... O resultado é esse. Esse sistema se chama economia de mercado. Nós vamos passar a introduzir, na China governada pelo Partido Comunista, elementos de economia de mercado, oferta e demanda, propriedade privada em diferentes graus, consumo, investimentos. E é isso que vai permitir a decolagem da China. Criou-se no Ocidente essa visão de que os chineses seriam capazes de produzir de forma tão barata em função de uma hiperexploração da mão de obra e de um desrespeito completo ao meio ambiente. O que eu diria, em primeiro lugar, é que, na verdade, em âmbito mundial, infelizmente, o meio ambiente é muito menos respeitado do que deveria e o trabalhador é muito menos respeitado do que deveria. Muitos países do mundo, inclusive o Brasil, tem hoje sofrido ataques pesados à legislação trabalhista. Então, a gente está justamente no processo de destruição dos direitos trabalhistas que lá estão, aos poucos, sendo reforçados ou construídos. E um ponto importante é que, hoje, a gente realmente, tem estudos que mostram isso, não é mais possível associar o baixo custo, o baixo preço dos produtos chineses a os baixos salários e a esse desrespeito ao meio ambiente. Eles têm, ao contrário, feito políticas louváveis para enfrentar os problemas ambientais, que são vários, não é que não haja. A poluição em Beijing é uma coisa horrorosa, de fato, inegável, eles próprios reconhecem, mas eles estão com políticas pesadas, investindo muito dinheiro para tentar mudar isso. E os salários chineses subiram muito. Hoje, também, tem estudos mostrando, por exemplo, que os salários médios urbanos na China são maiores do que no México. O baixo custo, hoje, está associado a outras coisas. A escala, eles são, hoje, capazes de produzir em larguíssima escala. Hoje, eles são responsáveis por algo como 20%, 25% da produção manufatureira mundial. Então, produzindo em larga escala, isso tem um ganho de custo muito grande. A taxa de câmbio deles permite, eles controlam muito o preço da moeda deles, a taxa de câmbio. Isso, inclusive, motivo de disputas por parte dos Estados Unidos, faz com que eles consigam exportar também barato. Então, enfim, são outros os motivos pelos quais eles, hoje, conseguem fazer uma produção, de fato, tão barata. Então, é verdade, sim, que a legislação trabalhista e ambiental na China devem ser melhoradas, como é verdade que ela deve ser melhorada no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Nessa imagem ainda pejorativa da China associada ao Made in China. Ah, é China, então é ruim, é porcaria, é barato, sem qualidade, é xing-ling, né? Ah, é xing-ling, gente. Então, assim, essa imagem, esse conceito, Made in China, para a geração mais nova que a gente, e essa geração que surge, já era, já passou do Made in China, o Made in China, e isso também é política, e isso também foi construído pela China. A China, ela fez, ela seguiu a cartilha dos países, dos tigres asiáticos, no sentido de que, se organizando em planos quinquenais, desenvolvendo primeiro as indústrias de base, enfim, é toda uma cartilha que os países todos, tigres asiáticos, fizeram para conseguir tornar-se desenvolvidos. Quem são os tigres asiáticos? A Coreia, a Taiwan, enfim, esses países do sucesso asiático. A China fez a mesma coisa. A proporção dela é que ela é um país de extensões e proporções continentais, então, claro, ela virou a fábrica do mundo, tudo era fabricado na China, e era um processo, era uma fase, era uma etapa, ela precisava fazer isso. Hoje, ela já passou dessa fase de ficar fazendo ela ainda faz, mas ela está muito focada na segunda fase, que é o created in China, que é o criado na China. E qual que é a diferença de fabricado na China e criado na China? Fabricado na China, você produz, você faz roupa, você faz sapato, você faz pecinha de plástico, você faz o que pedem para fazer. Criado na China, existe tecnologia, existe conhecimento, existe política e investimento, e a China já está nessa fase. Uma outra percepção errada que a gente tem aqui no Ocidente é de que o Ocidente sempre foi a região mais rica do mundo, particularmente a Europa, sempre foi a região mais rica do mundo, ou os Estados Unidos. Isso é absolutamente equivocado, os historiadores econômicos mostram como isso passou a ser verdade a partir da Revolução Industrial, mas antes disso, não. ao contrário, as regiões mais ricas do mundo eram China e Índia. E aí a China teve um período muito difícil, que eles chamam inclusive do século da humilhação, que foi o século XIX, por conflitos internos, mas também por invasões, depois da Revolução Industrial, evidentemente, os países recém-industrializados estavam buscando mercado, buscando matéria-prima barata, e literalmente assediaram a China e invadiram. A guerra mais famosa é a do ópio, mas não é a única. Ao longo do século XIX, início do XX, houve um conjunto grande de guerras. Então esse foi o dito século da humilhação. E agora a China se vê, portanto, resgatando uma pujança que tinha perdido no último século, mas que na verdade tinha anteriormente. Então é um país importante do ponto de vista econômico, tem uma riqueza material grande, historicamente, à exceção de um, dois séculos, que é pouco se a gente pensar na história mundial. Então veja também como essa mudança de perspectiva muda tudo na nossa compreensão de história econômica e de economia contemporânea. E eles têm essa visão distinta sobre a economia mundial e sobre a própria economia chinesa. Então China, em chinês, é Zhongguo, me perdoem pela pronúncia, os que falam mandarim, mas significa literalmente o país do meio. Então eles se veem, e nos mapas mundi que eles têm lá na China, na sua grande maioria, eles também têm uma perspectiva distinta que reflete esse olhar deles sobre o mundo. Eles se colocam no meio, né? E a gente aqui no Brasil, tipo a má culturada, mantém um mapa que coloca a Europa no meio, né? Até as proporções são completamente erradas, né? Quando a gente pega as proporções verdadeiras, a Europa é uma península pequenininha da Eurásia, né? E a Eurásia é, sim, um continente gigante que tem lá no cantinho uma península que é a Europa. E quando a gente olha para os mapas lá na China, a gente tem essa diferente percepção. O próprio projeto, o Belt and Road, a nova rota da seda, né? É uma tentativa de puxar de novo, dentre outros mil aspectos, o centro de gravidade econômico do mundo lá para a Eurásia. Então nessa conexão justamente da China com essa península da Eurásia que é a Europa, né? Então, enfim, a perspectiva é completamente distinta. E a gente tem uma visão diferente porque o olhar ocidental é um olhar viesado e preconceituoso, parcial e que sofreu historicamente de um soft power também, né? Quando a gente fala de soft power chinês, é verdade, eu não vou negar que não haja um soft power chinês como há nas grandes potências ocidentais, né? Nos Estados Unidos, isso é feito por Hollywood, por exemplo, né? E pelo Departamento de Estado de forma até muitas vezes escamoteada, né? Eles durante a Guerra Fria financiaram eventos de arte, por exemplo, na Europa, em teoria contra a União Soviética, etc., por artistas livres, mas no final descobriu-se que eram artistas financiados pelo Departamento de Estado americano, né? Então, quer dizer, esse soft power faz parte do jogo geopolítico internacional e eu vejo como uma forma de no mínimo balancear um pouco as coisas, em relação ao soft power ocidental que a gente vive, viveu historicamente e continua vivendo, né? Então, a gente aqui no Ocidente não consegue entender, a maioria das pessoas, que existe uma cultura belíssima na China, na Índia e nos países asiáticos e que não é só, digamos, a ioga e a acupuntura, né? Que são elementos relevantes para as culturas chinesas e indianas, mas nem tudo se resume a um misticismo, né? ou algo esotérico. Eles têm uma cultura belíssima, milenar, do ponto de vista das artes e aí, nas artes todas, tem um cinema belíssimo, a música chinesa é belíssima, eles têm orquestras, por exemplo, com instrumentos tradicionais chineses que são belíssimos. E isso tudo ficou absolutamente interditado, é como se o Ocidente não pudesse conhecer aquilo que é gerado enquanto conhecimento e cultura lá no Oriente, né? A não ser o Japão que se inseriu de uma outra forma, né? Por razões geopolíticas também. Então, quer dizer, esse soft power chinês, ele vem como uma resposta tentando mostrar ao mundo que existe uma cultura milenar belíssima, que existe formação e desenvolvimento de conhecimento, de tecnologia de forma absolutamente admirável lá na China também. Eu acho que, no fundo, acaba sendo uma resposta ao Ocidente dizendo, bom, nós também criamos cultura, nós também criamos conhecimento, nós também criamos ciência. O que é verdadeiro para qualquer lugar do mundo, né? Espero que um dia o Ocidente perceba também a riqueza da cultura e da geração de conhecimento africana e das nossas próprias populações nativas, né? Então, tudo isso para dizer que o soft power ocidental, ele foi muito mais violento e, infelizmente, na minha opinião, efetivo no sentido de tentar criar a imagem de que só o Ocidente tem cultura, de que só o Ocidente tem uma civilização digna de respeito, de que só o Ocidente gera ciência. Então, eu acho que já está mais do que na hora de a gente tentar mudar essa percepção do mundo. A história, como conhecimento, o estudo da história, abre o caminho à verdade e, por conseguinte, o caminho àquilo que é justo. O conhecimento da história é, de alguma forma, sempre o conhecimento de uma verdade ou de algumas verdades. A verdade deve ser considerada uma questão de justiça. e aí Legenda Adriana Zanotto